Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. A Brigada Militar recuperou na manhã desta terça-feira, 4 de outubro, um veículo Unumili, placas IGY0578, furtado em tapes no dia 23 de setembro. Sem as rodas e outras partes, o veículo estava abandonado em uma estrada vicinal no interior de Sentinela do Sul. Esse carro foi localizado hoje de manhã na estrada que dá acesso às pitas, a aproximadamente uns 400 metros da BR-116, na frente da fazenda Alvorado. Foi passada uma informação para a Brigada Militar de Tapes, que me repassou a informação. Eu desloquei até o local e constatei o veículo. Esse veículo foi furtado há alguns dias aqui em tapes e foi localizado hoje nessa estrada. Aí foi feito o recolhimento, posterior agora o registro da ADP aqui de Tapes. Agora, a Polícia Civil investiga o caso e tenta encontrar suspeitos de ter praticado o crime.